O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional. O curso fala sobre temas do direito internacional privado, como prestação de alimentos no estrangeiro, Convenção de AIA de 1980, adoção internacional e ainda maternidade por substituição. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou a professora Fernanda. Hoje nós vamos finalizar, dar continuidade ao nosso curso. Nós tivemos cinco encontros para falar sobre direito internacional privado, mais especificamente sobre a situação da criança no direito internacional. É um desafio enorme dar um curso como esse, porque há uma grande interface entre o que é direitos humanos e o que é direito internacional privado. Então nós temos várias regras internacionais para disciplinar o melhor interesse do menor, para disciplinar diversas situações que envolvem criança no cenário internacional, que há um elemento de transconexão, de transnacionalidade. Mas de outra parte, de outra sorte, nós estamos falando de crianças, de bebês, de menores, de adolescentes, que por si só pressupõem uma condição de vulnerabilidade no cenário jurídico. Então é um desafio dar esse tipo de curso, porque, ora, a gente precisa falar de regras, de forma dos Estados se comportarem, mas a gente não pode perder o fio, não pode sair do foco de que, no final, estamos tratando de crianças, de menores, para o cenário internacional. Fazendo um resumo bem ampassant do que a gente deu aqui nos nossos quatro encontros anteriores, nós falamos bastante no primeiro encontro sobre as fontes do direito internacional privado, quais seriam os fundamentos, os princípios, qual que era a diferença da disciplina, o que impõe o direito internacional privado, o que impõe o direito internacional público, onde que se encaixam os direitos humanos nesse plano didático, nesse plano teórico. Falamos ainda um pouquinho sobre as principais matérias, assuntos do direito nacional privado, conexão, elementos de conexão, regras de aplicação, a condição jurídica do estrangeiro. E aí falamos também, entramos mais, portanto, na nossa matéria do curso, que seria a criança no direito internacional. Nós mencionamos a existência de grandes convenções para disciplinar a questão das crianças. Falamos da Convenção de AIA, de 1980, que cuida da subtração ou do sequestro internacional. A tradução é um pouco ruim, mas a ideia são os aspectos civis dessa subtração. Então, falamos da Convenção de 93, também de AIA, mas sobre adoção internacional. Quais são os procedimentos, os requisitos? Como que a nossa legislação interna, o ECA, se coaduna com a legislação internacional? Quando que elas conversam? Quais são os procedimentos para uma adoção internacional? Quem são os elegíveis do plano externo? Falamos muito sobre as autoridades centrais, tanto para fins da Convenção de AIA, quanto para fins da AIA de 1980, que cuida de subtração, quanto a Convenção de AIA de 1993, que cuida sobre adoção. Partimos para falar, então, da Convenção de Alimentos, tanto a Convenção de Nova York, quanto a Convenção de AIA, a questão da prestação do alimento do estrangeiro. Como eu consigo alimentar uma criança quando um dos alimentandos ou dos alimentantes tem um elemento de conexão internacional? Estão em ordenamentos jurídicos distintos, temporariamente ou permanentemente? E agora, para finalizar o nosso curso, nós vamos falar um pouquinho sobre surrogacy, ou maternidade por substituição, que é um grande desafio do direito internacional privado. Para contextualizar um pouquinho, antes da gente falar especificamente sobre maternidade e substituição, a gente precisa lembrar e usar muito as ciências sociais para ajudar essa parte do direito. Por quê? A ciência jurídica está sempre em constante modificação. Ela acompanha a evolução social. Infelizmente, às vezes tardiamente, outras é uma precursora, uma vanguardista. O direito serve também para consolidar algumas expectativas sociais e positivar os direitos fundamentais em um caso concreto. Em outras palavras, o direito ora se põe como uma ciência que está a par dos acontecimentos, que vai dar uma resposta para esses acontecimentos. E outra ora, ela é quem cria a demanda, quem avisa na sociedade, quem chama a atenção na sociedade, para o que pode acontecer, quais são os problemas jurídicos envolvidos em um determinado caso, em uma determinada temática. Então, para introduzir o assunto de maternidade por substituição, a gente precisa ter em mente a evolução da sociedade, das técnicas de reprodução assistida, dos novos conceitos ligados à maternidade, a evolução da questão da maternidade, da parentalidade, melhor dizendo, socioafetiva. Os pais não são mais só os biológicos, mas aqueles que, de alguma forma, exercem uma paternidade socioafetiva sobre aquele menor. Tudo isso foi começado a ser pensado no âmbito jurídico e ora reativamente, ora de forma progressista, em vanguarda, melhor dizendo. Isso gera uma repercussão para o direito internacional privado, trazendo para a gente grandes desafios, sendo um deles a maternidade por substituição. Para eu introduzir, porque eu estou falando várias vezes sobre maternidade e substituição, o que é isso? O que é surrogacy? Surrogacy é uma prática conhecida popularmente como barriga de aluguel. O fato de uma mulher gerar uma criança que não é biologicamente sua filha ou seu filho, na verdade até pode ser, já vê que tem vários detalhes, os casos concretos são interessantíssimos, mas que, de alguma forma, ela não vai exercer a maternidade e a paternidade porque aquela reprodução foi assistida para um outro casal ou uma outra pessoa no âmbito monoparental, individual. A ideia aqui da paternidade por substituição é que o exercício gravidídico, ou seja, a gestação, não seja feita pelos genitores que assumirão a criança. Então, aqui a ideia não é de uma adoção, não existe uma pessoa grávida e ela vai ceder espontaneamente seu filho biológico para um processo de adoção. Não é isso a ideia. A ideia é que aquela gestação só foi gerada, só tem um terceiro envolvido porque há uma substituição do elo parental. Por que isso é um grande atrativo para o direito internacional privado? Porque alguns países no mundo têm virado verdadeiros polos de atração, inclusive remunerada, da questão da barriga de aluguel. Nos noticiários, a gente vê com mais frequência casais, grandes celebridades internacionais que anunciam que viraram pais, por exemplo, sendo que não estavam passando por um processo de gestação. Na verdade, eles contrataram uma barriga, contrataram um útero para que fornecesse ali durante aquele período gestacional, implantasse seus óvulos, implantasse seus embriões e desse prosseguimento a uma gravidez. Obviamente, isso só foi possível com a evolução das técnicas de reprodução assistida, com a evolução genética, com as grandes questões de embriologia humana, mas a verdade é que agora tornou-se um problema jurídico. Por exemplo, quais são os países que aceitam essa prática? Pode ser remunerada, não pode? É um contrato internacional? Eu posso contratar uma outra pessoa em outro país para gerar, para ter uma gestação por mim? Isso é válido? Isso é possível? Como que os ordenamentos conversam sobre isso? Existe um tratado internacional? Existe uma lei disciplinando isso no âmbito interno ou no âmbito externo? Como que está sendo feita a maternidade por substituição? Existem clínicas, agências especializadas, grandes desafios, portanto, para o direito internacional ou privado. Mexe bastante com a parte de contratos internacionais, por incrível que pareça. E, enfim, em última análise, em último caso, está se tratando de criança no cenário internacional. Porque, vamos pensar um pouquinho nas relações jurídicas dessa criança que está nascendo? Ela vai ter um vínculo de nacionalidade com o país que ela nasceu? Ela tem algum vínculo de parentalidade com essa mãe que cedeu o seu ventre, o seu útero? Tudo isso são grandes desafios para o direito. Para começar, para a gente introduzir o assunto e ficar um pouco mais interessante, eu vou chamar a ajuda de uma pergunta para a gente começar a entender como que funciona a maternidade por substituição. Acompanha comigo. O Brasil admite a maternidade por substituição? Toda vez que a gente precisa falar de um tema polêmico, o ideal é que a gente comece a analisá-lo a partir da nossa perspectiva, né? Dentro do nosso ordenamento jurídico. É possível a maternidade por substituição? Ela é legalmente permitida? E aqui começam os primeiros problemas em relação à temática. Não existe no Brasil, até hoje, uma lei que cuide sobre maternidade por substituição. Surrogacy, que é o termo internacional que diz respeito a essa prática, não é regulamentado no Brasil por meio de lei. O que a gente tem no cenário interno? A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina falando a respeito das possibilidades de maternidade por substituição. A gente tem alguma coisa a respeito disso no nosso Código Civil, quando ele vai falar sobre a forma de disposição, no início do nosso Código Civil, quando ele vai falar sobre a forma de disposição do corpo, nos primeiros artigos ele vai falar sobre os direitos de personalidade e vai falar sobre as formas altruísticas da gente dispor do corpo humano. Considerando as disposições do Código Civil, o Conselho Federal de Medicina elaborou uma normativa, que, portanto, não é uma lei, não passou por um processo legislativo regular, disciplinado pela nossa Constituição Federal, aventando as hipóteses de cabimento ou não de maternidade por substituição. Então, o cenário hoje que temos no Brasil é o seguinte, é possível a maternidade por substituição? Sim, ela é autorizada. Então, se um casal, e aqui, gente, não interessa se o casal é homoafetivo, heterossexual, se é uniparental, monoparental, qualquer pessoa apta, interessada em se procriar, em ter um descendente, pode recorrer à maturidade por substituição, desde que, e aí começam as condicionantes para o nosso ordenamento jurídico. Primeira delas, seja feita de forma altruística. O Brasil entende que a gente dispor monetariamente do nosso corpo, do nosso ventre, no caso feminino, para exercer uma maternidade, que isso seria contra a nossa ordem interna. Na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, a gente diz que não vai adotar práticas que sejam contra a ordem interna. É aquele velho e bom contra a moral e os bons costumes. Os bons costumes para o Brasil não incluem a parte financeira, remuneratória da disposição do próprio corpo. Por isso, a contrário do senso, a gente não poderia, por exemplo, ter uma venda de um órgão, a venda de um órgão que não faria falta, um rim, por exemplo, parcela do fígado, órgãos que se regeneram, a gente não poderia vendê-los, dispor monetariamente deles. Seguindo essa mesma perspectiva do direito civil, a gente não pode, portanto, segundo a resolução do Conselho Federal, vender, emprestar, barriga, alugar. Por isso, o nome barriga de aluguel. A gente não poderia ter esse tipo de prática no Brasil. Mas, professora, então os casais que não podem, ou a pessoa que gostaria de ter um descendente, não pode gerar espontaneamente, ou não deseja gerar espontaneamente essa gravidez, ela não pode recorrer às técnicas de reprodução assistida contratando alguém? Como eu falei, a gente tem a resolução, a resolução diz que é altruístico. Se altruístico, não permite qualquer quantificação. A parte financeira, a parte monetária não é aventada aqui. Além de não poder, eu tenho que ter vínculo de parentalidade. Ou seja, caso eu, professora, deseje fazer uma reprodução assistida para gerar um descendente, as únicas pessoas que poderiam gerar esse descendente para mim seriam a minha mãe ou as minhas irmãs. Então, eu teria um parente ali, um primeiro grau, por exemplo, uma prima distante não poderia, uma parentalidade colateral já não é permitida pelo Conselho Federal, as determinações do Conselho. Então, eu teria que ter uma relação de parentalidade direta, não colateral, e que essa relação de parentalidade fosse demonstrada de primeiro plano. Então, uma sogra poderia, a sua mãe poderia, uma irmã, mas se eu for levar a colateralidade da relação parental, não pode mais. Primeiro requisito, altruístico, não pode envolver nada financeiro. Além disso, tem que ter uma relação de parentalidade direta, até o segundo grau, que a gente diria, até o primeiro e o segundo grau, do descendente para o ascendente, ou o contrário. Três, o casal precisa demonstrar uma impossibilidade física. Por exemplo, é muito comum que a gente veja que as celebridades, que as pessoas que trabalham com imagem, com aspectos ligados à imagem, e que precisam cuidar, portanto, de vaidade e outros aspectos, optem pela reprodução por meio de surrogacy, para que não haja nenhum empecilho a continuar os seus trabalhos, a sua vida, a sua autonomia privada, continuar com o seu corpo da forma como é mais ventável, enfim, para atender os fins aos quais a pessoa se propõe. E é muito comum que a gente veja, portanto, as celebridades contratando esse tipo de serviço. Aqui no Brasil, ou seja, elas poderiam ter filhos, mas elas optam por não ter. Isso no Brasil não é permitido. Então, além de ser altruístico, além de ter uma relação de parentalidade, eu preciso demonstrar de forma médica a minha impossibilidade de gerar filhos. E aí, são coisas que fogem aos aspectos do direito, passam para os aspectos estritamente técnicos, mas quais seriam os casos de possibilidade ou não de gerar filhos? Então, a nossa resolução do Conselho Federal de Medicina é no sentido de proibir a disposição não altruística e de proibir, inclusive, práticas que não sejam impedidas. No seguinte sentido, se a mãe ou o casal tem condições biológicas de se reproduzir, eu não poderia adotar, portanto, a maternidade por substituição. Professora, existe alguma possibilidade de casais que podem se reproduzir naturalmente, recorrer à reprodução assistida e à maternidade por substituição para o ordenamento brasileiro? A gente consegue pensar doutrinariamente em uma hipótese. Casais homoafetivos, que poderiam pedir, portanto, para uma mãe, principalmente do sexo masculino, que poderiam pedir para uma mãe, para uma irmã, suportar a gestação em prol deles, mas casais tradicionalmente heterossexuais, que não têm nenhum empecilho físico à reprodução, não se enquadrariam, portanto, nas determinações do Conselho Federal de Medicina. Respondendo, portanto, à pergunta do Lucas, no Brasil não existe lei para cuidar da maternidade por substituição, existe só uma resolução do Conselho Federal e essa resolução, se coadunando harmonicamente com o nosso Código Civil e com os institutos relativos à autonomia privada, relativos à disposição do corpo, aos direitos de personalidade, diz que a gente tem essas três condicionantes, portanto. Não ter nenhum aspecto comercial, se é altruístico. Dois, existe uma impossibilidade física que o casal ou a relação monoparental que não permita a reprodução. E três, que além de existir impossibilidade física, além de ser altruístico, que existe uma relação de coparentalidade direta. A ideia aqui, para falar um pouquinho mais da questão da parentalidade, é que eu não vá burlar a questão do altruísmo. Se eu pedisse para um colega, um amigo íntimo, alguém próximo, fazer a maternidade por substituição, a chance de eu ter algum recurso monetário envolvido ali aumentava. Então, por questões de segurança jurídica, para positivar, para resguardar e proteger os fins altruísticos que a resolução coloca, eu vedo, portanto, uma relação que saia da parentalidade direta. Essa é a ideia do ordenamento brasileiro. Para continuar, alguns temas interessantes a respeito de maternidade por substituição, era importante a gente abordar a natureza jurídica desse tipo de prática. Como eu falei, a natureza jurídica para o Brasil não pode ser contratual. Ou seja, eu não posso ter, é indisponível os direitos envolvidos. Eles não têm uma vertente pecuniária. Não se pode. Mas outros ordenamentos não tratam dessa forma. A gente, antes de estudar direito comparado em si, e descobrir como cada ordenamento vai tratar a questão da maternidade por substituição, a gente precisa saber como que isso se dá no plano internacional. Porque se eu falei que no Brasil não pode ter um aspecto contratual, será que era possível um casal, por exemplo, no Brasil, contratar os serviços de barriga de aluguel em outro ordenamento? A parte interessante sobre isso é que a gente precisa ver se existe uma regulamentação internacional sobre a matéria, porque é para isso que o direito internacional privado serve. Nesse aspecto, eu vou chamar uma pergunta de um estudante para me ajudar a responder como que isso se dá no plano internacional. Há um tratado ou convenção internacional que regule a matéria? Ana Carolina, não há. Existem alguns estudos. AIA é um grande centro do direito internacional privado. Os grandes temas de direito de DIPRI, né, são discutidos em fóruns permanentes lá em AIA, na Orlanda. Onde os países sentam, reúnem, os acadêmicos, professores, pesquisadores, militantes da área, advogados, conseguem sentar e conversar a respeito dos institutos de direito internacional privado. Mas, até agora, não há uma normativa internacional para disciplinar a prática. Embora exista um incremento enorme no número de casos relacionados à maternidade por substituição, volta e meia a gente vê, inclusive, aqui no Brasil, noticiado nos meios de comunicação que alguns casais optaram pela maternidade por substituição, contratando barriga de aluguel, por exemplo, em polos de atração. Nós vamos falar um pouquinho de quais são os países que são polos, referências mundiais na prática. Mas, a gente percebe que há ausência de um ordenamento internacional para regulamentar a matéria. E isso é muito problemático do ponto de vista jurídico, porque aí fica cada país a determinar internamente como vai ser, só que eu tenho um elemento de conexão internacional. Vamos pensar um pouco. Se um casal brasileiro contrata uma barriga de aluguel nos Estados Unidos, e essa criança nasce nos Estados Unidos, qual é a nacionalidade dessa criança? Quais são os efeitos jurídicos desse nascimento? O casal pode trazer essa criança para cá? Existe algum vínculo jurídico entre a mãe, a barriga, o ventre, e o casal que contratou? Tudo isso seria muito mais fácil de ser lidado no plano internacional se houvesse um ordenamento jurídico, regras mínimas para disciplinar a questão. Mas, por questões políticas que fogem a alçada do direito, ainda não se chegou num consenso sobre um texto possível, não há sequer um projeto de convenção internacional que vá cuidar da maternidade por substituição. Então, nessa seara, embora seja uma grande incidência, um novo desafio do direito internacional ao privado, nós não temos ainda um parâmetro internacional, nós não temos regra mínima, nós não temos diretrizes, soft law, nada disso. Cada país, por enquanto, ainda está regulamentando a matéria no âmbito interno. Como eu falei para vocês, o Brasil não permite a prática entre os seus nacionais, mas também não a proíbe no plano externo. A gente não tem gerência sobre os outros países. Então, se um casal brasileiro, ou um indivíduo, um cidadão brasileiro, quiser contratar esse serviço num âmbito externo, num país que permita essa prática, não há empecilho, há uma transação comercial. Mas, professora, isso não atentaria contra os costumes e a ordem interna? Sim e não. É um grande problema. Por quê? Se isso se desenvolvesse no Brasil, atentaria contra a ordem externa. Mas o contrato é de execução no exterior, onde não há ingerência da jurisdição brasileira. O tema não tem uma regulamentação internacional. Então, a rigor, a rigor, nós estamos falando de um contrato que se dá entre as partes e que é feito no âmbito da autonomia da vontade, no âmbito da autonomia privada. Então, o Estado não poderia ali ingerir de forma arbitrária, já que o contrato não está se dando no território brasileiro. Então, não há jurisdição brasileira, por exemplo, sobre esse tipo de caso. Para resumir, não há, portanto, uma ordenativa, uma diretriz internacional e cada país regula dessa forma. Falei como o país, o Brasil regula e vou falar um pouquinho agora sobre o direito comparado. Como os países têm entendido a questão da maternidade por substituição? A gente vai perceber que os ordenamentos jurídicos são os mais diversos possíveis para tratar do tema. Nós temos aí 196 países pela ONU, que fazem parte do sistema ONU e que são reconhecidos, portanto, na comunidade internacional. Cada um com uma normativa diferente. Nós temos hoje no mundo grandes centros acolhedores e provedores da questão da maternidade por substituição. O primeiro país que é clássico na temática é os Estados Unidos. Nós temos hoje Estados com legislações internas, que se especializaram nos contratos relacionados à maternidade por substituição. Então, Estados que disciplinaram a questão e não deixaram só com a autonomia da vontade privada. Mas nós não temos nos Estados Unidos ainda uma lei federal para cuidar do assunto. Então, tem Estados que proíbem a prática, Estados que adotam a prática, já que eles vivem numa federação. Mas hoje é um dos principais polos mundiais na questão da maternidade por substituição. O país conta com agências especializadas para casais que querem procurar fazer um contrato relativo a essa prática. Toda uma rede de apoio em relação ao nascimento da criança, os efeitos jurídicos relacionados a essa maternidade. Então, é um polo de atração no continente americano. Mas nós temos ainda outros países que também se mostram polos atrativos. A Índia é um outro exemplo bastante claro da questão da maternidade por substituição. Vários casais procuram agências indianas que fornecem, tem mulheres cadastradas que podem suportar gravidez e que vão gerar essas crianças. E fazem um contrato internacional entre as partes sobre como deve ser feito. Alguns países do sudeste asiático, no geral, Tailândia, Índia, como eu falei, adotam uma prática relacionada à maternidade por substituição. Inclusive, gerando casos interessantíssimos que são noticiados na mídia, nos meios de comunicação em massa. Há exemplos de casais que se contrataram no plano internacional e depois desistiram. Ou casais que fizeram todo um contrato internacional, pagaram valores. Os valores são bastante altos no plano internacional para fazer esse tipo de contrato. Mas que, de alguma forma, não tiveram o objeto esperado. Ou seja, ou a mãe resolveu reter a criança ao final, ou desistiu-se do procedimento e a mãe já estava... A mãe, por substituição, já estava gestante. Então, os casos são diversos e muito interessantes. Para a gente começar um pouquinho, começar a conversar sobre direito comparado, eu falei que os Estados Unidos, Índia, Tailândia e São Paulo. Mas, no âmbito europeu, a gente precisa conversar também um pouquinho sobre como funciona a legislação interna de cada um dos países. A título de exemplo, nós temos vários ordenamentos jurídicos na Europa que proíbem, a exemplo do Brasil, a prática da maternidade por substituição. Para citar, Portugal, França, tem legislações específicas proibindo a questão da surrogacy, ou seja, a maternidade por terceiros. Inclusive para fins altruísticos. Eu não estou dizendo que França e Portugal fazem isso, mas alguns ordenamentos proíbem, inclusive, para fins altruísticos. Ou seja, os casais que não poderiam fazer uma reprodução assistida só podem recorrer, portanto, à adoção. E não poderiam contratar uma maternidade por substituição. A Inglaterra, em 1995, aprovou o Surrogacy Act, que é uma lei para proibir a venda, a comercialização da maternidade. A Inglaterra permite a reprodução assistida para fins altruísticos, mas, por decorrência lógica, desde que não haja nenhuma transação financeira envolvida. Eles não são tão criteriosos quanto é o Brasil na questão da parentalidade, da relação ter um vínculo de primeiro grau envolvido. Mas é vedado a todo título a questão da comercialização da prática. Além disso, a gente precisa falar um pouquinho sobre como fica para o direito comparado o vazio normativo. Aqui eu estou chamando de vazio normativo a questão de não existir no plano internacional uma regulamentação. Além disso, no plano interno, vários países ainda não regulamentaram a questão da maternidade por substituição. O próprio Brasil não tem uma lei a rigor, a rigor, né? Nós temos uma normativa do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, o vazio normativo traz um problema grande para o direito internacional privado. Porque eu teria que pegar, portanto, num caso de ausência de norma, os princípios gerais do direito internacional, os princípios gerais informadores do direito, e que eu poderia aplicá-los no caso concreto. Eu usaria a analogia, usaria os princípios gerais, e isso gera uma certa insegurança jurídica, porque cada ordenamento vai aplicado de uma forma, e eu tenho um elemento de transnacionalidade envolvido na questão. Vou botar um caso concreto para ficar um pouco mais interessante. Tem um caso no direito internacional que é fantástico, de um casal italiano que contratou o serviço de maternidade por substituição dentro de um estado pertencente aos Estados Unidos, dentro de um estado federado. Ao avançar da gestação, porque, obviamente, nós estamos negociando um ventre humano, então, existe um apego, existem emoções humanas que estão ali expressas. Durante a gestação assistida, essa maternidade por substituição, ou seja, quando um terceiro, portanto, é incluído no polo da maternidade, a mãe optou por não entregar, ela estava gestante de gêmeos, optou por não entregar para o casal. E foi utilizado o material genético desse casal. Isso é outro tema interessantíssimo que a gente precisa abordar. A maternidade por substituição, como há esse vazio normativo, como não tem regras disciplinando, pode ser que seja feita com material genético do casal, ou do indivíduo que queira ter um descendente, pode ser que haja também material genético dessa mãe. Não há um consenso médico sobre isso ainda, mas é sabido, é entendido que quando há uma gestação por terceiro, algum material genético mitocondrial é passado da mãe que suporta a gravidez, da mãe por substituição, para o descendente. Pensando nisso, essa mãe resolveu não entregar as crianças, que era o objeto do contrato, e como os pais estavam em outro país, no caso na Itália, houve um problema jurídico enorme para resolver o contrato. Primeiro, de quem essas crianças seriam filhas? A regoa, elas estavam no ventre de uma mãe por substituição, a regoa, existia um contrato internacional vinculado àquilo ali, mas não havia uma previsão, uma norma que pudesse decidir no caso concreto. Esse caso brigou-se muito tempo pela parentalidade das crianças, acabou que ficou decidido que a mãe que gerou a gravidez, porque na verdade ela também foi uma mãe biológica, esse caso concreto tinha uma especificidade, a mãe que estava tentando a substituição não podia gerar filhos, ela não tinha óvulos, então descobriu-se que essa mãe cedeu o material genético, além do material genético mitocondrial que se passa, e ela, portanto, sendo mãe, ela conseguiu ficar com as crianças nos Estados Unidos e foi reconhecida a paternidade, tanto do pai biológico italiano, quanto dessa mãe americana. E aí passou-se, então, a discutir direito de visitação, guarda, regulamentação de visitas, entra aqui um pouquinho a Convenção de AID de 1980 sobre a qual a gente conversou, sobre os efeitos de guarda e visita, a Convenção de Prestação de Alimentos, então a gente passa para uma outra análise do direito internacional privado. Mas o interessante é observar nesse tipo de caso a quantidade de institutos jurídicos que estão sendo postos em cheque, a quantidade de especificidades do caso concreto que impõe ao direito uma solução inovadora dentro de um cenário de vazio normativo. Para falar um pouquinho mais de casos, deixar mais interessante, é um contrato que é feito entre pessoas nacionais de um país e pessoas nacionais de outro, dentro, por exemplo, dos Estados Unidos, que adotam a prática, que permite a prática, os nacionais podem fazer esse tipo de contrato. Como eu falei, tem várias celebridades utilizando essa técnica e tudo mais. Mas especificamente para o direito internacional privado, quando que é feito um contrato desse? Em qualquer caso que se impõe a autonomia da vontade. Ou seja, ainda que um casal aqui possa regularmente ter filhos, se ele contratar isso num plano externo, num ordenamento que permita, lá naquele ordenamento ele não está cometendo nenhum ilícito. Ou seja, em outras palavras, Vamos supor que um casal brasileiro, perfeitamente saudável, sem nenhum problema físico que impediria uma gestação, resolve, por liberalidade, contratar o serviço de maternidade por substituição nos Estados Unidos, ou na Índia, na Tailândia, nos países que permitem esse tipo de prática. Tendo havido contrato, caso haja algum problema quanto à execução do contrato, qual seria o foro para demandar? Porque se o contrato envolve um brasileiro, e envolve um ordenamento estrangeiro, em tese o Brasil poderia ter jurisdição sobre isso aqui, concorda? A nossa lei de introdução às normas brasileiras, a nossa Líndib, coloca algumas regras de conexão, o nosso Código de Processo Civil, ali pelo artigo 23, quando vai falar sobre as competências, coloca quais são as competências do ordenamento brasileiro, e em última análise a gente tem o artigo 5º, cujo um dos princípios é a inafastabilidade, da jurisdição. Então, o Brasil poderia ser demandado a respeito dessa questão. O ordenamento brasileiro poderia ser posto em cheque, poderia ser demandado no caso concreto. Mas, nesse caso de um brasileiro fazer um contrato no exterior, a gente precisa ver onde o contrato está sendo executado. Na nossa Líndib, existe um artigo falando sobre a obrigação, o local onde eu contraí a obrigação, e a determinação de onde serão dadas as regras relativas àquele contrato. Então, poderia ser que o Estado brasileiro fosse o foro competente, poderia ser que os Estados Unidos, no nosso caso, nosso exemplo aqui, fosse o foro competente. De qualquer forma, além de saber dos problemas relacionados à execução, pensando na criança no direito internacional, eu preciso de algum parâmetro para proteger o melhor interesse do menor. Então, no cenário de vazio normativo, todas as regras e os princípios que a gente trabalhou desde a nossa primeira aula, e todos os princípios que estão positivados naquelas outras convenções que a gente trabalhou, valem para a maternidade por substituição. Conclusão, no vazio normativo, na ausência de uma regra internacional, os princípios que norteiam a criança no direito internacional podem ser utilizados. Lá, quando a gente falou na nossa aula sobre subtração internacional, sobre a Convenção de 1980, a Convenção de Aya, a gente falou muito a respeito do princípio do melhor interesse do menor. Num caso concreto, qual que é o melhor interesse da criança que está sendo posto em jogo? É permanecer? É ficar? Como essa paternidade poderia ser exercida? Então, num cenário de vazio normativo, todos esses conceitos e esses princípios são utilizados. Em especial, o princípio do melhor interesse do menor. Segundo esse princípio, eu preciso assegurar o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento cognitivo das crianças. Eu preciso assegurar que o melhor interesse delas seja um exercício saudável da sua personalidade, que cresça de forma adequada, que possa exercer potencialmente e plenamente as suas capacidades civis. E para que tudo isso ocorra, eu tenho que olhar não do ponto de vista do contrato, friamente, mas olhar do ponto de vista do melhor interesse do menor. O que aquela criança precisa no caso concreto? Ou seja, se eu tenho uma briga, uma demanda judicial, que envolve a parentalidade de um lado ou de outro, feita por meio de um contrato internacional, em alguma fase de execução, se eu tiver algum problema quanto à execução, os termos desse contrato, eu não posso tirar aos olhos que se trata de um menor envolvido. Então, todos os institutos do direito internacional privado e de direitos humanos que cuidam das crianças têm que ser aplicáveis no caso concreto. Para dar mais especificidade sobre esses grandes contratos internacionais que versam sobre a maternidade por substituição, é interessante a gente mencionar algumas características desses contratos. Prevê-se, normalmente, uma quantia razoável de dinheiro para a mãe, que vai suportar essa maternidade. Prevê-se algumas regras relacionadas ao tratamento médico, a forma de desenvolvimento do parto, os cuidados que são necessários em relação à gestação, cuidados médicos, cuidados de saúde. Então, toda essa parte, geralmente, vem prevista nesses grandes contratos internacionais. Além disso, prevê-se muito também a questão da paternidade, o exercício da paternidade pós-nascimento. Por quê? Eu tenho dois países envolvidos. Então, tem vínculos jurídicos políticos ali de nacionalidade que precisam ser determinados. Só para a gente lembrar um pouquinho o que a gente falou na nossa primeira aula, quanto à nacionalidade, eu mencionei que se tratava de um vínculo jurídico político entre um indivíduo e um Estado. E que os Estados adotavam diferentes critérios para aferir a nacionalidade. Especificamente, o Brasil adota dois, o critério juiz sól e o juiz sanguílio. Ou seja, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem é descendente de brasileiros, de forma direta, também é considerado brasileiro, e eu ainda posso ter uma nacionalidade derivada, a famosa naturalização. Os ordenamentos jurídicos vão determinar a nacionalidade de cada um dos indivíduos que vá nascer ou não naquele país. Dentro, obviamente, da sua jurisdição, da sua soberania. Isso é um grande desafio para a maternidade por substituição. Por quê? Porque a gente precisa observar, no caso concreto, nos países que estão relacionados, qual será a nacionalidade daquela criança. Vou dar um exemplo com os Estados Unidos, porque é um grande polo relacionado a isso. Os Estados Unidos adotam dois critérios para a aquisição de nacionalidade originária, que são os mesmos do Brasil. O juiz sól e o juiz sanguílio. Ambos os critérios são utilizados, portanto. Uma criança que nasce nos Estados Unidos, ainda que seja por maternidade por substituição, será um nacional americano. E aí começam os conflitos para o direito internacional e privado. Os pais, muito provavelmente, não têm nenhuma relação, a gente fala na affectos, numa relação afetiva com a mulher que foi contratada para ser barriga de aluguel. Não há nenhum vínculo emocional com o país que está sediando esse contrato. Portanto, não há nada que ligue, a exemplo, um casal que resolve adotar essa prática, um casal brasileiro, que adote a maternidade por substituição nos Estados Unidos. Não há nenhum vínculo entre essas partes. Mas, ainda assim, a criança terá nacionalidade? Nos Estados Unidos, sim. Na Índia, Tailândia, já é um pouco diferente. Estou falando dos grandes polos, para dar mais exemplos. Lá é diferente. Uma criança que nasce na Índia, só é considerada indiana pelo critério juiz sanguíneo, não pelo juiz sólido. Então, nascendo a criança, ela será considerada nacional do país dos pais de origem. Nós permitimos nos ordenamentos jurídicos as duplas nacionalidades, o fenômeno da plurinacionalidade, o indivíduo ter mais de uma nacionalidade, mais de um vínculo jurídico-político, mas outros ordenamentos não permitem. Então, como é delicado tratar de maternidade por substituição? Além disso, caso haja alguma decorrência de execução do contrato. Vamos supor, durante a execução de um contrato de maternidade por substituição, os fetos, os embriões, vêm a óbito. Por exemplo, a mãe que está substituindo vem a óbito durante o contrato. Quem vai gerenciar esse tipo de relação? Quais são os direitos disponíveis que estão em jogo? O que pode ser demandado judicialmente ou não? Lá no ordenamento onde está se desenvolvendo a obrigação. Tudo isso são respostas que o direito internacional privado precisa dar. A maior resposta, a primeira e clara resposta que precisa ser dada, é qual ordenamento jurídico será aplicado. Esse é o primeiro ponto. Depois, quais são as normas desse ordenamento que atentam ou não contra a ordem interna, contra os costumes jurídicos de cada um dos países? Por exemplo, seria possível pensar em um casal brasileiro que adote a prática, faça um contrato com uma mãe indiana, por exemplo. No caso da mãe desrespeitar as cláusulas do contrato, haveria uma responsabilidade toda vez que surge um desrespeito, um ilícito, nasce para outra parte uma pretensão de cobrar a reparação dos seus danos. Isso é possível cobrar dentro da maternidade por substituição? Como que os ordenamentos estão encarando isso? Grandes desafios, grandes temas para o direito internacional privado. Nós temos na jurisprudência internacional vários casos que foram aventados, que envolveram dois ordenamentos jurídicos, sobre a determinação do foro competente para analisar. A gente observa que a maioria dos ordenamentos expõe que o país onde foi determinada a execução do contrato, não o país de assinatura do contrato, mas no país onde aquela obrigação foi constituída e sua execução será dada, é o foro competente, é o país competente para se manifestar nos autos, para dizer o direito para a questão posta. Mas tem uma peculiaridade. Eu disse que envolvia uma criança, e que, portanto, um nacional de outro estado. Ainda que se trate no plano contratual, no plano obrigacional, existem relações afetivas ali que importam ao estado, que há um interesse público latente na questão. Então, definir o foro, onde se processará, onde se dará, qual é o ordenamento competente para dirimir a questão, é um primeiro passo, é uma primeira incidência do direito internacional privado e é o primeiro desafio. Determinado qual será o foro necessário para discutir qual é a regra aplicável, qual é o direito que vai ser dito no caso concreto, saber se esse direito atende ou não o melhor interesse da criança, é um segundo desafio. Ou seja, além de descobrir qual é o ordenamento que será competente para analisar o feito, eu preciso saber se aquela decisão atende o melhor interesse da criança ou não. Mas, professora, não há norma que regule isso. Tudo bem, mas existem princípios do direito internacional que regulam. Então, caso uma decisão seja dada dentro de um ordenamento competente e aquela decisão desrespeite o princípio do melhor interesse do menor, é válido que os pais que estão em outro país, que existe, portanto, esse elemento de conexão internacional, procurem e aventem teses e princípios que vão legitimar a incidência de um outro ordenamento. Por quê? Porque aqui o meu interesse é sempre preservar e proteger a criança ou o menor. Teve um caso que foi muito noticiado, bastante interessante para o direito internacional e privado, de uma família que contratou na Tailândia uma barriga de aluguel, nasceu, deu-se uma gestação gemular, e dessa gestação uma das crianças nasceu com uma deficiência física. E aí, diante desse cenário, dessa deficiência, como eu falei, era uma gravidez gemular, os pais que fizeram o contrato optaram por não ficar mais com as crianças. No contrato estava escrito que caso a gestação resultasse numa gravidez indesejada por algum dos fatores, e deficiência era um dos fatores do contrato, para vocês observarem, como não existe regulamentação pós-contratar o que quiser, em relação à maternidade por substituição, que é um grande problema, os pais resolveram não ficar com essas crianças. E aí foi muito noticiado na mídia internacional, uma campanha em relação, porque a mãe, vocês imaginam, uma mulher que se submete a um contrato de maternidade por substituição, muito provavelmente ela não tem os recursos financeiros necessários para prover a sua vida, a sua existência. Por isso se dá muito em países que estão em desenvolvimento, que são polos de atração, é uma forma de angariar recursos para essas mulheres. De toda forma, nesse tipo de contrato, nesse caso concreto que eu estou falando desse contrato, os pais optaram por não ficar com a criança porque ela era deficiente. Fez então uma campanha internacional, a mãe que tinha cedido a barriga, que era um dos polos do contrato, acabou ficando com as crianças, foi dada uma ajuda internacional para ela, várias organizações que cuidam de direitos humanos entraram na questão e foram tentar resolver de forma consensual como se daria. Mas o interessante para o ponto de vista do direito é pensar se pode existir alguma responsabilização, tanto dos pais que contrataram, quanto do Estado ao qual eles eram nacionais. Do ponto de vista dos direitos humanos, houve uma violação desse contrato? Até que ponto os direitos humanos podem se espalhar nos contratos que são eminentemente privados? Tudo isso é um grande desafio. Não há uma resposta única, de novo, porque não há um ordenamento jurídico internacional para cuidar disso. Não há uma normativa, não há uma convenção, não há um tratado que possa disciplinar como vai ser feita, portanto, a maternidade por substituição. Para a gente dar alguns dados interessantes a respeito do fenômeno, é muito importante acrescentar que não se trata, que essa parte econômica dos grandes contratos feitos por maternidade só são uma parcela, expressam uma pequena vertente do que é o fenômeno da maternidade. O fenômeno da surrogacy começa ali na década de 70 e 80 com a reprodução assistida, inclusive como uma forma de positivar o direito humano básico a ter descendentes, a se reproduzir. E isso traz, essas inovações genéticas trazem para a perspectiva do direito um desafio muito grande em relação aos limites da ética. Em outras palavras, é ético ou não contratar uma barriga de aluguel? Quais são as hipóteses que eu poderia contratar respeitando esse lado da bioética, dos direitos relativos à reprodução assistida, por exemplo? Como sobrepesar, num caso concreto, o direito à reprodução humana e o direito à não comercialização do corpo humano? São desafios, são princípios colidindo num caso concreto, direitos que são aventados e afrontados que precisam de uma resolução. Se por um lado traz muitas indagações jurídicas e conflitos, por outro lado também posiciona uma prerrogativa básica do indivíduo que é o direito a ter descendentes. Por exemplo, a maternidade por substituição é muito procurada e muito utilizada por casais homoafetivos, que não poderiam, portanto, ter uma gestação de forma clássica, vamos colocar nesses termos, que não conseguiriam, pelo menos não por enquanto, não com os atuais avanços da medicina, ter seus descendentes de forma tradicional. Então, é um avanço que é muito interessante para casais que não podem, mais até do que para aqueles que não gostariam, mas que não podem e que desejam ter o seu direito humano básico assistido. Nesse interim, então, nessa ideia de que se trata de um direito humano, a gente também pode pensar não só na perspectiva da criança, mas na perspectiva do direito à família, do direito desse casal ou desse indivíduo que queira ter descendentes. São dois direitos humanos clássicos que estão em conflito. Ou seja, eu não posso ter nenhum tipo de relação comercial, mas eu gostaria de exercer o meu direito básico a ter descendentes, a ser pai, a ser mãe. Como eu repeti de novo, então, um grande desafio para o direito internacional privado. Existem, como eu falei na jurisprudência internacional, vários casos, a gente poderia mencionar vários casos interessantíssimos. Há um caso específico que eu gostaria de mencionar com vocês a respeito do Japão, uma família japonesa, que no Japão existem regras de reprodução que são bem peculiares, em função de uma população muito grande, num território muito pequeno. Então, nós temos leis diferenciadas, o ordenamento é diferenciado em relação à política que já existiu, a política do filho único, a quantidade de filhos que são permitidos por casais. Então, tudo isso gera, assim, para o direito internacional privado e para a questão da maternidade por substituição, uma grande fonte de pesquisa. Há um caso muito interessante, que era esse que eu estava comentando antes, a respeito de um casal que, ainda na época da política do filho único, só podia ter um filho, resolve contratar, portanto, uma barriga de aluguel nos Estados Unidos, tentando burlar as regras de reprodução, as regras relacionadas à família, do ordenamento japonês. E aí, qual que era a ideia no caso concreto? Que eles conseguissem a nacionalidade do bebê americano, que trouxessem para o Japão e que, assim, conseguissem ter mais de um filho. A ideia era basicamente essa. Porque aí não seria um filho em tese biológico, porque foi usado material genético de outra mulher, só seria de uma das partes. Enfim, tinha um arranjo jurídico para ser feito isso. Quando esse casal tenta retornar com a criança para o Japão, o ordenamento jurídico japonês barra, diz assim, olha, não, a gente entendeu que houve uma burla à lei japonesa e essa criança não vai poder entrar no Japão. Vocês não vão conseguir os documentos necessários. Essa é a questão de nascimento, o passaporte para viagem internacional. Ou seja, olha que interessante. Uma forma de eu exercer a minha vontade, meu direito humano a ter descendentes, mas, de outro lado, eu estou tentando burlar um ordenamento jurídico clássico por meio de um contrato internacional privado e este contrato tendo repercussões tanto no plano jurídico americano quanto no plano jurídico japonês. Então, uma fonte de pesquisa incrível para o direito. Outro caso que é muito interessante, que vale a pena a gente mencionar, é a respeito, um caso que foi muito também circulado na mídia, a respeito de uma criança indiana cujos pais, no processo de maternidade por substituição, descobriram que as clínicas trocaram os materiais genéticos e que, portanto, uma família que deveria ter ali um filho com material genético teve de outra. Ou seja, foram misturadas informações genéticas. E aí, qual seria a responsabilidade da clínica? Qual seria, portanto, a necessidade de resolução para o caso concreto? Essa criança vai aos Estados Unidos? Não vai? Trocam-se as crianças? Não trocam-se as crianças? Enfim, também grandes temas que, aí não pega só o direito internacional privado, mas pega assim, os ímpetos da reprodução assistida de forma geral. Outro caso também que ficou muito, muito, muito aventado na mídia, portanto. Como vocês estão percebendo, a grande ideia da maternidade por substituição, o grande desafio por trás da maternidade por substituição, são alguns interesses patrimoniais que são vinculados nesses contratos e que causam problemas jurídicos, que precisam de uma resolução. Então, a grande chave para o direito internacional privado é a gente pensar em formas de sofisticar esses contratos, porque a gente não pode um ordenamento que proíbe impor a outro ordenamento que aceite os termos da maternidade. Então, já é um problema clássico de direito internacional, que envolve a soberania dos Estados, a questão da jurisdição, o poder de dizer o direito nos seus Estados. Mas, eu preciso, o desenvolvimento jurídico nos mostra que a gente caminha para a elaboração de algumas regras mínimas, de forma a não deixar que somente a autonomia privada regule esse tipo de contrato. No nosso Código Civil de 2002, a época de aprovação do Código, a gente falou muito a respeito do espraiamento dos direitos fundamentais sobre as relações privadas. Desenvolveu-se várias teses, uma parcela da outra chamou isso de constitucionalização do direito civil, ou seja, pegar grandes temas de direitos humanos, de direitos fundamentais, de direitos públicos e espraiar, desenvolver nas relações privadas. Aí, eu tenho o desenvolvimento de várias teorias, a exemplo da teoria da eficácia subjetiva dos direitos fundamentais, enfim, várias explicações jurídicas para esse espraiamento para o direito civil. Essa não é uma tendência só do direito brasileiro, é uma tendência, essa tendência de fundamentalizar as relações privadas, espraiar direitos humanos nas relações privadas, é uma tendência mundial. Pensando nessa tendência, caminha-se, os doutrinadores, os pensadores do direito internacional privado, advogam, militam que a gente caminha para o estabelecimento de algumas regras mínimas para a maternidade por substituição. Entre essas regras, positivar e deixar de forma mais clara o interesse do menor, diminuir a autonomia da vontade das partes, para que não gere situações de antinomia no sistema, como esse caso dos nenéns tailandeses, que foram rejeitados pelo casal que contratou. O ideal, portanto, é que essas regras mínimas sejam desenvolvidas de forma a preservar os direitos humanos e, principalmente, o direito das crianças, o direito menor, o melhor interesse do menor envolvido no caso concreto. Estamos chegando ao final do nosso curso. Para dar uma resumida em maternidade por substituição, eu vou chamar uma pergunta do estudante para a gente finalizar a parte dos institutos, dos princípios, o que pode ser aplicado para a maternidade por substituição. Gostaria de saber como se dá a maternidade por substituição no direito comparado. Então, essa pergunta vai me ajudar a finalizar o nosso encontro, finalizar a nossa aula. Como que a maternidade por substituição é vista no direito comparado? Lembrar, então, que há um vazio normativo, que no direito comparado cada um dos países vai determinar. Lembrar que no Brasil a prática é permitida, desde que seja feita de forma altruística, que haja uma relação de parentalidade direta e que, principalmente, não haja nenhuma repercussão financeira, né? A questão do altruísmo. E desde, claro, que o casal, que haja para esse casal ou para a pessoa que deseja exercer a maternidade ou a paternidade, um impedimento físico, médico, que justifique a necessidade de envolver um terceiro na maternidade por substituição. Além disso, a gente deu noções de direito comparado, para voltar na pergunta. Falamos um pouquinho do ordenamento dos países da Europa. Portugal, Inglaterra, França, Alemanha, que também coíbe e proíbe a prática. Tem uma lei federal para regular o surrogacy, né? Que é esse o termo que a gente usa, surrogacy, para maternidade por substituição. Falamos dos países que são polos atrativos da prática. Especialmente, notadamente, alguns países do Sudeste Asiático e os Estados Unidos. Falamos do vácuo normativo, da ausência de um tratado internacional, a ausência de uma lei, de uma diretriz que pudesse coordenar a ação dos Estados. A gente podia pensar, por exemplo, como falamos bastante das autoridades centrais para as outras convenções, quem sabe é uma convenção para tratar sobre maternidade por substituição, determinando que nos casos de inexecução, nos casos em que houvesse algum problema relativo aos contratos, a existência, por exemplo, de uma autoridade central que pudesse fazer algum approach, estabelecer algum impeto administrativo no caso concreto. Para finalizar, falamos bastante que a maternidade por substituição é um grande desafio, é um dos grandes temas, dos novos grandes temas do direito internacional privado, para quem milita e pesquisa na área. Compliance, maternidade por substituição, governança corporativa e os grandes temas de meio ambiente, direitos humanos dentro dos contratos internacionais privados, tudo isso são novos desafios e grandes temas. E como esse tratava especificamente da criança no direito internacional, fazia todo sentido abordar e dar uma aula para ele no nosso curso. Queria agradecer bastante os nossos cinco encontros, foi muito engrandecedor poder discutir direito internacional privado, especialmente a criança no cenário internacional. Espero que vocês tenham gostado, assistam bastante, estudem, porque é um tema que tem muita atuação, tanto no campo público quanto no campo privado. Como a gente falou ao longo das nossas aulas, existem órgãos públicos envolvidos na questão do direito internacional privado e existe advocacia, existem grandes consultorias que prestam e que cuidam dessa parte de interacional privado, quer seja nos contratos, quer seja na interface com os direitos humanos. Para mim, pessoalmente, foi um prazer poder dar esse curso aqui no Saber Direito. Espero que vocês tenham gostado bastante e a gente se encontra, portanto, numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.just.br E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto